Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou o Caio Nó, aberto, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios, o Vazador? Vazador foi ótimo, hein? É isso aí, meus amigos, eu estou aqui com meu querido Alanios Vazador, porque nós temos que falar aí, rapaz, de mais possíveis rumores, possíveis vazamentos aí de Mortal Kombat. Claro, né, cara, tudo que tá rolando aí, que a gente pensa que pode ter algum sentido, a gente traz aqui pra vocês em vídeo, porque tem muita coisa que sai também que não faz o menor sentido, então a gente não costuma trazer. Teve muita coisa que saiu aí que, pelo amor de Deus. O que que tá rolando? Recentemente, cara, o nosso brother Alan de Moraes marcou a gente lá no Twitter com relação aí a um vazamento de possíveis anúncios aí que vão acontecer no DC Fandom, que é o evento que vai rolar agora no próximo dia 22 de agosto, entendeu? Estamos bem animados pra poder saber ali o que que eles irão mostrar nessa parada. E olha, o que a gente vai comentar pra vocês e mostrar aqui, com base nesse link que o Alan mandou pra gente, o chará do Alan, inclusive, vai pra você ver que bacana. Se for real mesmo, meus amigos, o hype vai lá no teto, vocês vão entender daqui a pouquinho, mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que tem este time pra deixar o seu like aqui embaixo. Isso ajuda a gente demais, gente. Rapidinho, vocês clicando nesse joinha aí, já dá uma ajuda absurda pra gente. Se inscrevam no canal, porque a gente tá nessa estrada de 50 mil inscritos. E ativem o sininho com as suas notificações, é uma regra do YouTube, cara. Se vocês não ativarem o sininho, vocês não recebem os vídeos, então façam isso aí, por favor, minha gente. E acessem também o nosso site, camelo.net, onde temos notícias lá de games e da cultura nerd, de um modo geral. E também a nossa plataforma roxa, onde estamos fazendo lá lives de jogos, eventos e até mesmo gravações de vídeo ao vivo pra galera, como vocês viram no Street Fighter V e no nosso canal, estão acontecendo. Então, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E vamos lá, meu querido Alanius. Antes de começar, cara, eu vou trocar minha perspectiva de tela aqui, pra essa galera maravilhosa começar a ver essas novidades junto com a gente. Gente, estamos aqui, ó. Esse leakzinho aqui, essa imagem, veio lá do 4chan e também do Reddit, né, que o pessoal postou lá também, com relação a anúncios que virão no DC Fandom. E eu quero começar aqui, Alanius, com a primeira. Ó, vamos ler só o início desse negócio aqui. NetherRealm Studios trará alguns anúncios de Mortal Kombat. Um, o World Premiere do novo filme do Mortal Kombat. Um trailer, meus amigos, que estamos esperando há séculos e até agora esse negócio não saiu. Imagina, Alanius, se eles mostrarem, de fato, um trailer do Mortal Kombat ali, velho. É algo que a gente quer faz muito tempo, né? A gente tá todo mundo muito curioso. Vai ser a primeira impressão ali que a gente vai ter se realmente o filme vai ser... Ou se o filme vai ser... Exatamente, cara. Uma coisa que me deixou empolgado com relação a esse anúncio aqui é justamente eu poder ver o filme, como é que ele tá e tal. Mas, principalmente, a caracterização de cada um dos atores ali nos seus respectivos personagens, né? Hiroyuk Sanada, por exemplo, de Scorpion, de Oltaslin, lá de Sub-Zero, entendeu? É de deixar a gente maluco, cara. Ansioso pra eu poder ver essa bagaça. Eu tinha esquecido que o Sanada vai fazer o Scorpion, cara. Ah, fi... Eu tô louco, mano. Essa é uma informação, Alanius, que eu nunca esqueço. Inclusive, eu durmo com ela na minha mente. Entende? Mano, eu quero muito ver esse negócio acontecendo. E ainda, cara, nós temos aqui pra poder compartilhar com vocês, meus amigos, ó. Mais informações agora sobre o jogo Mortal Kombat 11. E dizem aqui o seguinte, ó. Sector e Cyrix vão ser liberados de graça no Mortal Kombat Aftermath aí. Pra quem tem o Aftermath, na verdade, em setembro, meus amigos. Olha só que negócio interessante. A gente ter aí o ketchup e a mostarda juntinhos aí, como conteúdo free. Se eles realmente fizerem isso, cara, acho que vai ser muito bacana da parte deles, entendeu? Liberar esses personagens já estão praticamente prontos. A gente sabe disso desde o início ali do Mortal Kombat. A gente joga contra eles na campanha e tudo mais. Então, se de fato isso daqui acontecer, sempre lembrando que isso aqui é só rumor e especulação. A Warner não confirmou nada disso. Então, ó, grandes aspas pra tudo que a gente tá falando, tá? Não levem isso aqui como nada confirmado. Então, controlem o hype também. Eu acho que vai ser uma atitude bem legal da Netherrealm se eles fizerem isso daqui, trazendo esses dois personagens de graça pra nós. Nós temos aqui também, cara, ó. O Combat Pack 3 do Mortal Kombat 11 irá iniciar em dezembro de 2020 com seis personagens finais e uma expansão da cripta. Só fale aí agora, Alain, o nome desses personagens aí pra gente. Antes de falar, eu só queria fazer um comentário, só pra deixar a galera na expectativa. Será que esse sector vindo completa cinco personagens dentro do Aftermath e aí você teria o Combat Pack 2 fechado? Então, isso dá uma margem muito legal aí pro Combat Pack 3. Mas agora vamos falar qual que é o nome aí da galera que vai vir. Eu vou começar de baixo, então. Primeiro com os convidados. Aparentemente, a convidada feminina seria a Harley Quinn. Finalmente, teríamos o Ash chegando aí. Problemas contratuais aparentemente resolvidos. Em seguida, vamos deixar a coisa um pouquinho mais quente aí. A gente teria o Havik e o Smoke. São dois personagens aí que seria bem legal ter no jogo. A gente ficaria muito contente com essas adições, mas não ficaria tão contente quanto a adição do próximo personagem, que é o Takeda. É alguém que eu e o Kai, a gente quer muito. E o último eu vou deixar pra você, meu amigo. É, rapaz, vocês já estão vendo aí na tela, obviamente, mas a gente tem que comentar um pouco assim, dando destaque pra cada um deles, entende? E o último aqui é a nossa querida Milena. Olha só, com relação a essa lista do Combat Pack 3, mano, ela tá muito boa pra ser verdade, eu diria. Então assim, por isso a gente sempre fala, quando a gente traz esses vídeos aqui comentando esses rumores pra vocês, que não elevem tanto o hype assim, elevem tudo só como especulação, enquanto a Warner e a Netherrealm não divulgarem o conteúdo pra gente, porque se a gente começar a acreditar em tudo que a gente vê, uma hora a gente vai acabar se frustrando pra caramba. A gente queria muito que essa lista aqui fosse real? Sim, cara, tomara que seja, mas eu acho que essa lista tá muito boa pra ser verdade, desses personagens aqui, entendeu? Eles vão atender o pedido de muita gente aqui numa tacada só, num pacote, entendeu? Que é Milena, Smoke e Takeda, entende? Tem outros que a gente gostaria de ver, como o Ren e tudo mais, mas esses três personagens aqui, mano, já atendem os desejos de muita gente. Milena então, nossa. Nossa senhora, meu amigo. Aí é pedir pra eu poder bater palmas pra Netherrealm de pé, se eles trouxerem a Milena aí, porque realmente tem muita gente pedindo a personagem. Eu devo dizer que os que eu mais fico animados aqui nesse pacote é o Smoke e o Takeda. Sendo bem sincero pra vocês, eu curto a Milena, quero vê-la também, mas os que me animam mais é o Smoke e o Takeda, não tem jeito. Eu quero demais o Smoke e o Takeda, sabe? Eu tô muito curioso pra uma versão nova do Rave, que eu acho que ele merece uma reinserção aí na série, trabalhar de uma forma bem legal, tem muita coisa que dá pra adicionar. Eu quero ver a galera que tá enchendo o saco do Edboom ir lá e agradecer ele e fazer justos e gastar dinheiro nesse jogo, tá ligado? Eu vou mandar um beijão pro Edboom aí se chegar o Smoke e o Takeda, já fico feliz aí. Exatamente, cara. E outra coisa que também, meus amigos, que a gente não pode deixar de comentar, nesse possível leak também que saiu, é uma expansão da cripta que tá dizendo aqui que eles vão fazer, entendeu? Junto com esse Combat Pack 3 aí. Eu acho interessante também, fico curioso, apesar de eu ser um cara que não fica explorando demais a cripta e tal, eu joguei bastante no início dela ali, quando o jogo foi finalmente lançado pra todo mundo, mas, cara, depois eu larguei a cripta pra lá. Então, assim, é um conteúdo que eu acho legal pra quem curte e tudo mais? Sim, eu acho interessante realmente, mas acho que pra mim não vai ser muito aproveitado. Eu não sei nem se eu zerei a cripta, eu sei que eu joguei bastante, mas eu não sei até onde vai. Às vezes eu não sei se eu peguei todos os baús, então, sei lá, expansão da cripta é legal? É, a Disneylandia do Mortal Kombat lá é divertido pra caramba, mas eu acho que poderia ter mais coisas. Sim, exatamente, cara. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho trazendo novidades de Mortal Kombat pra vocês. Eu acho que vocês repararam que algumas coisas aqui, algumas informações, tá com uma tarja preta, é porque a gente vai fazer alguns vídeos ainda sobre o que mais tem ali. Então vocês vão sacar o porquê que a gente colocou esse negócio nos próximos vídeos que a gente for fazer. Beleza, meus amigos? Agora a gente quer saber de você aí agora, querido espectador que tá assistindo, o que vocês acham destas informações acerca destas revelações que eles vão fazer no DC FanDome, se de fato acontecer. Trailer do filme, Combat Pack 3 com esses personagens, expansão da cripta, Sector e Cyrix de graça. Vocês acham que essas informações estão boas demais pra ser verdade? Vocês acham que isso vai acontecer? Ou que vai ser de uma forma diferente? A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo aí. E não se esqueça novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois morado, roupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Famos!